Oi, pessoal! Bem-vindos de volta ao What's Out There! Em hoje em dia, vamos falar sobre a indústria de actos de voz no Brasil. Então, esse episódio vai ser em português. Se você está assistindo nos vídeos no YouTube, não se preocupe, nós temos subtítulos para você, aqui, ok? Começando agora! Então, gente, o nosso convidado de hoje... Ai, não sei nem o que falar. Eu estou até nervosa aqui, porque é a minha companheira revolucionária, ultra-jovem, a minha irmã, minha ídola, Jussara Marques. A Jussara tem uma carreira longa e brilhante como dubladora e diretora de dublagem. Ela dublou os nossos personagens favoritos e também dirigiu filmes com elencos incríveis. Então, vamos conversar com ela, tá bom? Deixa eu chamar ela aqui. Oi, Ju! Oi, meu amor! Tudo bem, Dan? Ai, que bom, que bom te ver, que bom te ter aqui. Tô nervosa. É um evento, né? É uma reunião, é vamos lá conversar sobre isso. Sim, é oficial. Dá essa sensação. Ju, eu tô muito, muito feliz de você ter aceitado estar aqui. Eu sei que você preserva muito a sua vida pessoal, que você não gosta muito de dar entrevista ou de conversar na câmera. E é uma honra, eu te admiro de uma maneira que não dá nem pra explicar, é mesmo amor de irmã mais velha, de, sabe, olhar pra você e admirar e falar, nossa, que orgulho. Sabe, eu quero ser igual a ela quando eu crescer, essas coisas assim. Sim, de verdade. A gente tá aqui pra falar da sua carreira como dubladora, que eu acompanhei uma parte quando a gente tava no Cruze juntas. E eu sei que você começou bem novinha. E numa época que dublagem nem era tão comentada, nem era tão falada, não era uma coisa que todo mundo conhecia. E eu queria saber, assim, como que isso chegou na sua vida. Como foi isso? Sim, eu comecei muito pequena atuando, eu comecei bem novinha mesmo, com sete pra oito anos, eu já fazia aulas de teatro, coisas do tipo. Então, sempre levei jeito pra coisa, como o Silvio disse. Era muito extrovertida e tal, então todo mundo olhava pra mim e eu gostava de chamar atenção, de falar muito e tudo mais. Aí, aos nove anos, eu fiz um longa-metragem que é o Super Colosso, que é derivado da série da TV Colosso, que passava nos anos 90. E eu fiz parte do elenco desse filme e eu era de uma família de ladrões e tudo mais. E nesse filme tinham os bonecos, né? Os cachorros que eram bonecos. Eu encontrei e conheci uma pessoa, a Fátima Noia, que trabalhava com dublagem. Ela tava fazendo voz guia dos bonecos no set de filmagem. Aí, ela olhou pra minha mãe e falou Olha, a Jussara é boa, ela é boa atriz, ela é desinibida, ela fala bem, articula bem e tal. Posso levar pra fazer um teste com ela? Aí eu fui pra casa dela, aí ela me ensinou mais ou menos. Eu nunca tinha parado pra pensar muito no que era dublagem. Sim, como que aquelas vozes surgiam, né? É, porque eu acho que quando a gente é criança, a gente é tão inocente que você não imagina. Você fala, tipo, ah, eu acho que em Nova York que eles falam português também. Você nem pensa muito na língua, sabe? É. Então, eram só aquelas pessoas falando a minha língua. E eu não imaginava que, de repente, era feito por outras pessoas que iam falar a minha língua. Enfim, e foi aí que eu reparei em como funcionava. E comecei a dublar, mas eu comecei numa coisa muito natural, assim. Porque precisavam, estavam precisando de criança, estavam numa fase de transformação, assim, na dublagem. Porque antigamente, nos anos 80, crianças eram dubladas por mulheres. Ainda existe isso, mas é muito menos assim. Sim, existe. A gente usa muito menos. E alguns clientes também exigem que seja criança. Então, nessa época, eu tava tendo essa transformação, passando por isso. Então, eu comecei já muito, tipo, precisavam. Eu era boa. E eu tava numa hora certa, num momento certo. E é muito engraçado, né? Porque eu era muito pequenininha. Ainda sou pequenininha, mas sou mais velha. Mas uma grande mulher. Obrigada. Tinha que colocar um tablado. Em cima do tablado, eu colocava uma lista telefônica. Outra lista telefônica. Outra lista telefônica. Outra lista telefônica. Pra eu poder ficar na altura certa. Te empilharam ali. Gente, que engraçada. Eu queria ter esse vídeo. Eu também. E o Tato, que é o cara que me gravou, ele lembra até hoje. Tipo, a gente passou por isso junto. Ele lembra de me colocar lá em cima e não se mexe. Então, foi essa situação de não se mexe. Então, eu gravei o cara que tava me dirigindo. Falou, cadê sua mãe? Eu fiquei... Ixi, o que que eu fiz? O que que eu fiz? Aí, saiu e falou eu... Você é a mãe da Jussara? Ela, sim, sou eu. Ela tem aí seis horas de escala já pra Jussara. Então, eu saí do teste já dublando. O processo de dublagem naquela época? Como era feito? As coisas eram muito grandes. Porque o equipamento era maior, né? E a gente dublava junto, né? Então, além de ser grande por conta do equipamento, era grande. Porque tinha que ser grande mesmo. Porque todo mundo dublava lá. Então, ficava todo o elenco lá, pelo menos o elenco principal, os protagonistas e os coadjuvantes. E a gente ia revezando. Então, quando eu tava chegando, sei lá, minha personagem Renata. Quando eu tava chegando a Renata, o dublador fazia assim, eu levantava, vinha quietinha. Subia no meu banquinho. Nas suas pilhas de livro. Exatamente. Subia alguém que colocava lá. Aí, eles eram muito gentis. E isso é muito legal, né? Porque a gente tinha essa coisa de aprender com as pessoas ali, vendo, né? Observando. É uma base mais teatral, né? Porque você tem uma troca ali que a gente não tem mais em dublagem. Exato. Tem um olhar, tem uma resposta ali. Às vezes, a pessoa fala de um tom, você ouvindo, você responde de outra maneira, né? Mas o processo era outro mesmo. Eu lembro muito de alguns diretores falarem, nessa época que eu comecei, que o Sink não era tão precioso, assim. O que eles estavam procurando era mais uma interpretação genuína, uma coisa que vai bater com aquilo. Então, tinha isso também, porque tinha mais dificuldade. Hoje em dia, a gente corta, cola, estica, puxa, né? E tem toda essa coisa. Antigamente, era bem mais limitado nisso. Então, era um microfone só que vocês tinham que revezar entre vocês? Mas, gente, que interessante, que legal, maluco. E olha como o mundo mudou. Eu acho que pode ser por isso que o Brasil é referência de dublagem no mundo. Porque eu acho que vocês trouxeram essa base teatral, que é uma base de se entregar ao personagem. É uma outra construção, né? A dublagem brasileira começou muito com os atores de radionovela, né? Então, isso explica muito. Eles migraram pra dublagem. Sim. Então, já veio com essa... Já tinha um entendimento, né? Ainda mais essa exigência de ser um ator, né? Então, já tinha isso como base. Já tinham essas pessoas trabalhando com voz. Eu não dublei no Brasil. Quando eu morava no Brasil, eu tava mais trabalhando como atriz. Eu te acompanhei muito. Mas aqui nos Estados Unidos, é engraçado porque eles não conhecem dublagem de verdade, assim. É uma coisa que tá chegando aqui agora. Então, quando você fala de dubbing, né? Que é a dublagem. Você fala assim, o que é isso? É voiceover? Eu falo, não. Voiceover é a voz original ou a narração. A dublagem é quando você tem que fazer o sync, né? Da boca, do movimento da boca, tal, tal, tal. Eles dizem, nossa, que interessante. Aqui em Miami, cresceu bastante em inglês, as dublagens. Tá vindo mais trabalhos pra gente, porque eu tô dirigindo pro inglês, né? Eu tô fazendo tudo pro inglês. Mas é uma coisa que pra eles é fora da casinha, assim. Nossa, pra eles falarem no mesmo movimento dos lábios, é uma coisa muito louca. É uma coisa que eles nunca viram. E eu queria saber se você já teve experiência com voz original no Brasil. Que eu sei que é uma coisa que tá crescendo também no Brasil. Agora, tipo, tá acontecendo o inverso. Eles tão consumindo coisas que a gente tá criando e querem fazer a dublagem dessas coisas. Isso é maravilhoso. Na verdade, essa evolução, a gente poder consumir coisas de vários países, isso só engrandece a gente como ser humano e a arte, né? Sim, claro. Porque a gente poder ter contato com as coisas é muito legal. Isso que você disse é muito interessante deles estarem consumindo a dublagem agora. E em alguns países da Europa, eles não assistem legendado. Na Itália, é só dublado. É praticamente impossível você encontrar uma sala de cinema que tenha um filme com legenda. Pra eles incomoda ter que ler. E entendo, são culturas diferentes e tudo mais. E até questão de o que gosta e o que não gosta. Mas pra eles, eles consomem só dublado. Isso eu acho muito interessante de ser uma coisa cultural mesmo, né? Enfim, tem rolado voz original bastante aqui no Brasil mesmo. Tem tido um boom. A real é que eu acho que desde o irmão do Jorel, que arrebentou assim, que começou com tudo, vem crescendo demais. Aí teve o Menino e o Mundo, que concorreu a Oscar. Então a gente tá numa levada muito boa. Porque o processo é o que você disse, né? É o inverso da dublagem. Você criar uma voz pro personagem, você escolher timbre, escolher atitude e colocar tudo isso na voz. E depois ver aquilo, pronto. A animação feita aí. É muito legal. É divertidíssimo. Eu fiz algumas animações. Eu fiz o Irmão do Jorel. E fiz o We Boom, que eu era protagonista também, nesse. E, enfim, sempre tá pintando, sempre tá rolando. E é muito divertido, é muito legal. E como é o processo de encontrar a voz quando você faz uma voz original? Qual é o processo que vocês passam? Como que é? Você conversa com o diretor? Como que é? Isso é muito legal. Eu vou falar muito do Irmão do Jorel. Porque é o que eu faço por mais tempo. E que eu tenho mais propriedade pra falar mesmo. O meu personagem, o que eu comecei... Agora eu tô com quatro personagens no Irmão do Jorel. Mas eu comecei com a Samanta. Eu fui fazer a audição, fui fazer o teste. E me deram só mais ou menos o que ela era. Tinha o desenho dela, tipo, um desenho meio que 3D, assim. Mostrando ela como que ela é, ou como era o corpo dela. E dizendo que ela era a valentona do colégio. E que ela pegava no pé do Irmão do Jorel. E que ela era apaixonada pelo Jorel. Ela era apaixonada pelo Jorel. E vendo aquela menina, eu fiquei pensando, né? Tentando o que que vem. Ela tinha o vestidinho rosa, mas ao mesmo tempo ela era grandona. Tinha uns pelos grandes, assim. Mas ela tinha chiquinha. Mas ela tinha um rosto quadrado. E o formato do corpo era diferente. Enfim. Pensei em ir pro não óbvio. Já que ela é toda grandona. Em vez de fazer alguma coisa, né? Assim. Pensei em fazer ela toda agudinha. E contrapor com isso, com o corpo dela e a atitude. Aí o diretor, não, tenta mais assim. Tenta mais assado. E ele foi instigando mesmo. Foi me fazendo procurar algumas coisas. Até encontrar. Então foi uma coisa muito natural também. Foi o diretor pedindo. Ah, tenta pegar aquela atitude com a voz mais desse jeito. E a gente foi se encaixando. Até que o momento eu falei. Acho que eu já sei o que eu vou fazer. Cheguei bem pertinho do microfone. Bem pertinho. Sim, por favor. Bem pertinho. Falei. Tá aí, irmão de Joréu. Gostei do seu sapatê. Nisso. Aí todo mundo olhou. É isso. Que legal. Quando eu vi alguém rindo, eu falei. Pronto. Já deu certo. É isso. Me dá os anéis do destino, moleque. Nada vai me fazer desistir do amor. Geralmente, na dublagem, a gente não pode aproximar. Aquele famoso caso do Chaves no Guarujá, sabe? Pô, a gente sabe que o Chaves não estava indo para Guarujá. Ele estava indo para Acapulco. Por que que tenta aproximar? Às vezes não funciona essa aproximação, tá? Sim. Agora, com o irmão do Joréu, não. Como é uma criação, uma coisa brasileira, uma coisa nossa, é muito fácil você pegar uma menina da ZL e fazer isso, sabe? E trazer isso para o desenho. Uma coisa que é muito legal, e por trabalhar com as pessoas ali, ter essa troca, é que a gente pode improvisar. Uma das últimas gravações, para mim, foi do irmão do Joréu, foi uma das mais legais. Exatamente por isso. Porque o diretor do desenho e a diretora de voz original deixam a gente muito à vontade. Então, você cria cenas ali. Às vezes, a gente até pensa, será que isso vai, vai, vai. No fim, tiram aquilo que estava programado, que estava no roteiro, e colocam o improviso, sabe? Então, é muito legal, porque você acaba também contribuindo para o processo. Ijo, você tem algum personagem favorito? Olha, eu acho que cada vez que me perguntam isso, eu respondo uma coisa, e isso quer dizer muito sobre mim. Bem estável, super estável. Eu preciso rever essas minhas opiniões. Mas eu acho que também é por conta disso, porque é muito difícil você escolher uma coisa. Eu estou trabalhando com dublagem, eu não sei quanto tempo. Quando começou, qual ano que foi? Eu comecei em 93. Eu vou te ajudar. É 93, e agora a gente está em 2020. Flávia, ajuda a gente. Flávia, quanto? Sim. Esse tanto de anos. Tem anos de dublagem, isso. Somos de humanas. Enfim, é muito difícil escolher. Hoje, hoje, do jeito que eu acordei, eu vou te responder sinceramente, que eu gosto muito de dublar. São duas, na verdade, num filme que chama As Namoradas do Papai. Que é com as gêmeas Olsen. Sim, te assisti tanto na sessão da tarde. É, muito sessão da tarde. Então, você disse isso. Eu acho que eu linkei com uma coisa que tenho marcado, algum momento e tal. Isso é muito marcante, porque passa até hoje. Passa, sim. Passa até hoje. E eu fiz, ainda na época do DA, eu fiz as duas gêmeas, né? Eu fiz a Mary Kate e a Ashley. Então, foi desafiador, né? Porque mesmo a gente novinha, olha, é difícil isso. Mesmo novinha, a gente tem muita autocrítica, né? Eu era uma criança que levava a sério, assim, as coisas. Então, eu não queria de jeito nenhum que uma ficasse muito parecida com a outra, porque elas tinham personalidades diferentes. Então, mesmo criança, ainda atriz, né? Tipo, mesmo criança, atriz, mini, mirim, enfim. Já com essa preocupação, sabe? De querer fazer... De distanciar as duas. Sim, de me preocupar em, tipo, ah, essa aqui é mais desse jeito, eu vou falar mais desse jeito. Enfim, é uma coisa que, às vezes, o diretor tem esse papel, mas a gente sabe que, às vezes, o diretor também não está tanto prestando atenção nisso, assim, né? Uau! Tem mesmo duas de nós. Não acha isso peculiar? Não, isso é esquisito. Isso é muito, muito esquisito. Engraçado pensar que aquelas vozes têm um dono. Estou falando como espectadora, assim. Isso é muito legal. É muito engraçado, porque eu imagino alguém, quando você está conversando normalmente na rua, e se passar alguém que era muito fã de algum desenho seu, vai falar, pera, conheço essa voz. Que voz é essa? De onde vem? Já aconteceu comigo, sabia? Ah, é? Me conta. Você está na fila do Burger King, tá ligado? Aí, eu estava conversando com a Camille, minha sobrinha, na fila, e alguém virou e falou, você é dubladora, não é? Eu, uau! E é muito engraçado, porque como a gente ficou muito tempo no ar com o Cruze, era muito mais fácil as pessoas me abordarem, o, ah, você não é maluca? Ah, você é maluca. Porque a gente estava exposto, né? Era a nossa imagem. Então, ser reconhecida pela voz foi muito engraçado, muito diferente, assim. E qual foi a sua atriz favorita, já que você mencionou? Me conte. Eu já fiz muitas coisas da Ellen Page, que eu gosto. Ai, ela é linda. Eu gosto muito dela, eu gosto dela ativista, eu gosto dela... Sim! Eu acho que ela é uma mulher incrível. Super engajada. Produtora, enfim, ela é incrível. E ela é muito difícil de dublar, porque a gente, às vezes, como espectadora, a gente não percebe esse tipo de coisa. Mas ela gagueja muito. Então, ela sempre fala muito baixo, e gaguejando, e tudo muito natural, e tudo muito leve. Então, ela me traz uma coisa mais de, tipo, ficar caçando boca, sabe? E falar baixo, natural, e tal. Então, é um desafio dublar. Agora, uma que eu gosto muito, que eu acho que ela é uma estrela em ascensão, é a El Fennin, irmã da Dakota Fennin. Ela é uma grande atriz, é uma menina mais nova, ela deve ter seus 24, 25 anos. Então, eu acho que ela é uma grande atriz, e desde pequenininha, ela é muito boa. Então, é uma atriz que eu gosto de dublar. Agora, ok, a gente falou os seus personagens favoritos de dublar. Agora, quais você acha que são os personagens favoritos do público? Que você já dublou, e que você tem mais reconhecimento, que as pessoas te param, ou querem saber sobre você, por causa desses personagens? Isso é difícil, porque nem sempre o personagem a gente conhece tanto como os fãs, né? Então, às vezes, eu fico com medo até de frustrar as pessoas, e tipo, ah, mas eu não lembro. Ah, mas no episódio 7. Ah, no episódio 7. A gente faz muita coisa. É o caso da PAM, do Dragon Ball GT. Ela é a neta do Goku, é a única coisa que eu sei dela. E que ela fala. Ela é a neta do Goku e ela fala. É isso. E que ela tem a minha voz. Maravilhosa. Mas eu fiz a fã numa época que eu trabalhava demais. E... E, de repente, a história não me pegou mesmo. Enfim, porque às vezes a gente... Eu presto muita atenção no meu trabalho, né? Não tô falando isso. Enquanto eu tô ali, eu tô entregue, tô fazendo e tal. Mas como isso ressoa em mim depois, é outra coisa. Então, esse tipo de desenho não é o que me atrai tanto. Então, acabou que passando. Mas todo mundo me reconhece por esse trabalho. Ah, é horrível aceitar que o meu avô é menor do que eu. Puxa, que pesadelo. Eu te reconhecia muito pela Elga. Ah, sim. Eu amava a Elga. E eu lembro que eu não tinha linkado você a ela até um certo ponto. Porque, pra mim, a Elga era um ser ela mesma. Assim, não existia dubladora. Era a Elga. Até que eu me liguei e falei. Gente, é a Jussara que tá dublando a Elga. E eu lembro que... Eu acho que eu não cheguei a falar isso pra você por timidez, né? Falar, ai, que babaca, né? Não vou, né? Ah, de ti. Mas eu achava incrível a sua dublagem na Elga. E a personalidade que você dava pra ela. E ela era uma personagem que mudava muito de timbre, de voz, de tudo, né? Pra mim, foi um personagem marcante. Que você dublou. Então, como admiradora, me marcou. Não, mas eu concordo, sim. A Elga, eu acho que é um dos meus personagens preferidos. Tanto que eu até tatuei a Elga. Na real, eu tatuei a Elga. E o dublador do Arnold e o Fabinho tatuou o Arnold. Ai, que bom! Segurando a mãozinha. Mas, sim, foi uma fase muito legal. Porque ainda a gente começou a fazer o Rei Arnold no DA, ainda nesse processo. E foi uma época muito legal. Porque era muito difícil. O que você falou, ela tinha muita nuance. E ela ia do ódio pro amor em cinco segundos. E tinha bifes e falas difíceis, complexas. E eu adorava fazer. E ela é um personagem encantador. O desenho todo é encantador. Porque sempre tem uma moral da história que não é uma coisa jogada, sabe? É sempre muito bonito, muito sensível. Gosto muito da trilha sonora. Sempre tem um jazz, um blues. Uma música diferente pra criança. Então, é um desenho que oferece coisas diferentes. Sabe? E a Helga é completamente complexa, né? Porque ela tem essa relação de amar e não aceitar e não colocar. E a gente ficou dublando por muito tempo. Então, aí é uma coisa muito marcante, né? Porque acabou sendo levado por alguns anos. E recentemente, acho que há uns dois anos, a gente fez um filme recente deles. E foi muito divertido. Porque eu achei que eu não ia nem conseguir chegar no agudo. É isso que eu tô pensando. E como tava a sua voz quando você chegou pra fazer ela de novo? Exato. E agora, eu com 34 anos, 33 anos, fazia a Helga quando eu tinha 12, 14. É outra voz, né? Mas isso é muito legal. Porque rolou essa nostalgia também de assistir alguns episódios pra lembrar. Até porque, criança, né? A gente tem umas entonações, umas cantadinhas até, né? Quando a gente é criança. Natural, sim, sim. Então, até pra pegar isso. Tipo, ah, eu preciso cantar como eu cantava. Deixa eu voltar. Eu não vou fazer problema agora. E daí, eu fiquei meio que tentando treinar isso. Tentando lembrar onde que eu chegava. E eu sei que o Fabio Lucindo fez a mesma coisa também. Fez um estudo antes. E foi muito legal. Porque a Úrsula que dirigiu, ela manteve as vozes. E foi demais. Reveu o elenco, reveu o desenho, né? E algumas situações, tipo, esse sentimento da Helga. Algumas coisas pra serem resolvidas. Então, foi muito legal resgatar isso. Você me ouviu, cara? Eu te amo! Eu te amo! Quem você pensa que tem te seguido noite e dia? Construindo um altar pra você dentro de um armário. Enchendo de pilhas de cadernos com poemas sobre você. Eu te amo, Arno. De sempre te amei. Desde a primeira vez que eu pus os olhos nessa sua cabeça de bigone. E naquele minuto em diante eu vivo e respiro por você. Sonho com o momento de finalmente poder te contar todos os meus sentimentos secretos. E poder te agarrar e te beijar e... Vem cá, seu boboca! Para, 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 para. A entrevista da Jussara ficou tão interessante... Que nós decidimos dividir em três episódios. No próximo episódio, nós vamos falar sobre direção de dublagem. Não pica. Eu preciso em fronte deсь a d dice. Vem cá.